Fala galera, tudo tranquilo? Aqui quem tá falando é o Tio Kuraku pra vocês e hoje eu tô trazendo um vídeo de análise de anime, então bora ver né não galera, porque aqui eu vou trazer, nesse canal eu vou trazer muitos animes pra vocês, então espero que gostem e continuem me seguindo, vai ter de tudo, ação, clima, tudo aqui, todo tipo de anime que vocês quiserem, também podem postar nos comentários que tipo, vai ter de tudo. Análise de listas de animes inteiras, então por favor, espero que vocês gostem, curtam e me sigam mais, sigam, se inscrevam e deixem o like, beleza? Então galera, o anime que nós vamos ver hoje, beijo, é Ayay no Kaou Sarenagara, foi má puelão, eu não falo muito bem isso galera, porque sabe, a minha pronúncia é horrorosa, mas basicamente esse é um anime bem interessante, ele só tem 4 minutos, então é bom, o que é bom durar pouco né, então sei lá né, sabe, esse anime é baseado naqueles tipos daqueles jogos japoneses que você, é como se você estivesse falando com a Minnie, de verdade, sabe, como se ela estivesse falando com você, o que é bem interessante até né, mas depois de um longo tempo, mas é bem estranho esse anime, porque esse é um anime que as pessoas é um típico ate, como eu posso dizer né, sem levar um pão, porque senão o youtube come meu fígado com farinha, bom, basicamente esse anime é o jeito de, o cara pede pra, sabe, ah, eu nem sei explicar, mas basicamente o cara pede pras meninas mostrarem a calcinha pra ele, o que é bem estranho né, e no fim de tudo todas elas acabam mostrando, o que é bem interessante na minha opinião né, mesmo ele sendo um bem curto, até que não é um anime ruim, ele tem duas temporadas galera, eu recomendo bastante pra vocês bicho, porque até que é engraçado, o cara fez isso com a Idol e com a Freira bicho, uma Freira, é bem bizarro, mas fazer o que né, essa passada, mas fala o que eu falei bicho, quando eu vi isso eu fiquei chocado, que até com a Freira, esse cara não respeita nem Deus, basicamente todos os episódios são focados nisso aí, ele pedindo pra uma mina mostrar a calcinha pra ele, o que é bem triste, normalmente só quem assiste esse tipo de coisa, a gente que não tem o que fazer né, bom, eu só assisti porque eu tava procurando nimes nas cegas, sem nenhuma recomendação galera, mas é sério, é um ótimo anime, sabe, e eu escolhi ele pro meu primeiro vídeo, nesse canal, porque basicamente é um anime bem curto, e ele me permitiu encurtar meu vídeo, sabe, então, não levem a mal assim esse anime, ele é até que é um anime bem interessante, mesmo que ele seja muito, é bem estranho, bom galera, a gente tá chegando perto do final, sabe, esse anime é bem peculiar, bem interessante, e eu espero muito que tenham gostado desse vídeo, porque, sabe, eu tô tentando criar um canal né, sabe, é o meu primeiro vídeo de análise, eu espero que vocês gostem de verdade, se inscrevam e deixem o seu like, porque o like fortalece, porque não custa nada pra vocês, e se vocês me seguirem, ganha todo mundo, eu ganho dinheiro, e vocês ganham os animes que vocês querem ver, sabe, porque sua inscrição e seu like me ajudam, e vocês querem animes novos, então todo mundo sai ganhando, eu não entendo isso galera, bom gente, finalmente chegamos na parte, que finalmente ela mostrou a calcinha pra ele, eu não entendo esse anime, sinceramente ele é bem confuso, todo o tempo do primeiro episódio foi focado só na, esse remanche de querer ver a calcinha dela, mesmo ela chamando ele de lixo, xingando ele, ela ainda mostra, bom galera, estamos chegando ao final, bom galera, tchau, e até a próxima, tchau,